A Ti, Senhor, elego a minha alma Deus meu, Deus meu, eu peço é com cala Não me deixes confundido, ó Senhor Guarda-me na luz do Teu amor Porque confio em Ti Eu faço esta petição Ampara-me, ó Senhor Com Tua forte mão Senhor Jesus, escuta minha voz E Teus ouvidos atenta para mim Se comigo para todos sempre Não me deixes perturbado, ó Senhor Porque confio em Ti Eu faço esta petição Ampara-me, ó Senhor Com Tua forte mão Tua resposta espero com fervor Pois só em Ti, eu hei de confiar Peço que o Senhor me guarde aqui Mais perto de Ti, eu quero estar Porque confio em Ti, eu faço esta petição Ampara-me, ó Senhor Ampara-me, ó Senhor